Música 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 Desafiar essa turma que faz, que diz que faz mesmo Inclusive tem um aqui que é antigo Nisso aí, né? É, sabe? E fazer tudo isso que a gente já fez e que a gente faz até hoje, né? De chegar aqui num tambor, fabricar um tambor desse, bem fabricado, sabe? Que ronca bastante Não dá para roncar aqui porque a gente não veio preparado para isso Música Desafio a todos Que faz essa festa no São Jorge Para fazer o que eu fiz aqui agora Dançar certinho O Lundu Estou esperando esse desafio e quero ver Eu, Joaquim Neném, eu desafio a turma que faz Toda criançada Fazer uma corraleira certinho Como eu faço Música